Os cavaleiros de Atena são os guerreiros existentes que vivem para proteger Atena e a paz no mundo. Durante a era mitológica, os deuses começaram a ver os mortais como seres desnecessários, insetos que infestavam a terra. Atena, porém, tinha outra visão para a humanidade. Ela queria protegê-los e proteger a paz. Diante da discórdia entre os deuses, todos começaram a recrutar guerreiros para representá-los em suas guerras santas. No caso de Atena, 88 guerreiros foram recrutados e treinados para representá-la. Mesmo sendo a deusa da guerra, Atena repudiava o uso de armas e, por isso, foram criadas armaduras para protegê-los dos poderosos ataques dos oponentes. Cada armadura é representada por uma das 88 constelações. Conforme os treinamentos e as batalhas foram evoluindo, esses guerreiros aprenderam a utilizar o cosmo, a essência de todo ser vivo existente no mundo. Utilizando o cosmo, os guerreiros se tornaram capazes de realizar golpes que criavam crateras no chão e que mudavam o fluxo do vento e do mar. Foi aí que surgiram os cavaleiros de Atena. Divididos de acordo com o nível de seus cosmos, os cavaleiros foram divididos entre 48 cavaleiros de bronze, 24 cavaleiros de prata e 12 cavaleiros de ouro. Esses últimos, que são os 12 cavaleiros mais poderosos dos 88, são responsáveis pela proteção das 12 casas do zodíaco, cada uma representada pela constelação de cada cavaleiro de ouro. Essas 12 casas são o caminho que leva até o líder do santuário, o grande mestre, e logo depois até a própria deusa Atena. Durante eras e eras, novas gerações de cavaleiros de Atena surgem para defender a paz no mundo e enfrentar os ataques dos outros deuses que desejam eliminar a humanidade. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo, clica aí no gostei. Se gostou muito, adicione os vídeos favoritos para ajudar a gente na divulgação, beleza? Compartilha aí nas suas redes sociais e aproveita e nos siga nas nossas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter e Instagram. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Só clica lá e nos seguir, beleza? Se inscreve no canal, se você não é inscrito, e aproveita para ver os nossos vídeos anteriores, incluindo o primeiro episódio da nossa websérie La Famiglia, que já está no ar, beleza? Clica aí nos vídeos que estão passando aí na tela, se quiser ver os nossos outros vídeos. E comenta aí para dar sugestão, se você quiser, sobre o que a gente pode falar nos próximos vídeos de histórias de equipes ou de personagens, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Fui!